Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos trazer informações, né? Antes do jogo do Fluminense, começa às seis e meia, cobertura completa aqui do canal de futebol. Lembrando que o jogo é Juventude e Fluminense, Fluminense e Juventude no Maracanã. Então, o Fluminense vai ter aí alguns encontros, né? Vai ter o principal deles, o Nenê, que jogou aqui no Fluminense. E tem tudo para ser um jogo tranquilo. Basta o Fluminense manter a intensidade. Mas eu queria falar sobre o Oliver, né? Ele que saiu a matéria dele lá no GE. E é um jogador que assinou com o Fluminense com uma multa recisória de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais num jogador. É um jogador que foi campeão da Copa do Brasil Sub-17. É um atacante promissor. Por que você traz agora aqui no canal, Diego, esses jogadores da base? Lembra do Miguel? Lembra do Marcos Paulo? E, entre outros, Gustavo Scarpa também, né? Jogadores que saíram sem o Fluminense receber tanto por conta de falta de pagamentos. Então, quando você fala em jogadores que assinam por muito, você também traz um ponto de discussão que o Fluminense está no profissionalismo. Que não pode mais perder jovens jogadores. E esse jogador, em especial, o Oliver, ele é muito bom. É uma promessa que daqui a pouco, daqui a um ou dois anos, no máximo, está estourando no profissional. Então, você sabe de tudo que é da base aqui no canal de futebol. Valeu? Daqui a pouco, super cobertura de Fluminense e Juventude aqui no canal. Então, confere aí. Vê se você é inscrito, porque ajuda demais a gente trazer mais vídeos e ajuda demais a gente trazer mais conteúdo. Abraço!